Diz a lenda que Tiresias foi punido com a cegueira por ter visto a nudez de Atena. A deusa, arrependida pelo castigo aplicado, teria concedido a ele o dom da evidência. Outra versão da história diz que Tiresias foi punido por ela por ter decifrado a chave do prazer feminino. Em ambas as histórias existe uma relação direta entre conhecimento e castigo. O processo de conhecimento da verdade é essencialmente solitário. Participar de um processo litigioso em causas de família é convidar estranhos para esta descoberta. A maioria das vezes é desagradável, mas em algumas ocasiões é a única solução disponível. Fique comigo.